Não vou mentir, não, gente! Isso aqui é uma cidade de gente rica! Uma cidade que, para poder comportar o número massivo de pessoas que cada vez mais tem vindo para cá, teve até que aumentar a faixa de areia da praia. Tem os maiores arranha-céus de todo o Brasil a ponto de ser considerada a Dubai brasileira. Bem-vindos a Balneário Camboriú! Eletrizante, luxuosa e gigante! São três adjetivos que você facilmente vai conseguir associar a Balneário Camboriú ao visitar essa cidade. Com uma orla de extensão de quase sete quilômetros e uma faixa de areia de praia agora revitalizada e estendida para 75 metros, a praia de Balneário Camboriú é a sua primeira parada de diversão por aqui. A melhor forma de chegar aqui é pelo aeroporto de navegantes. Você vai passar pela cidade de navegantes, cruzar ela através da balsa para chegar em Itajaí e de Itajaí você chega em Balneário Camboriú. A viagem dura mais ou menos uns 40 minutos se você não pegar trânsito. Eu super recomendo e estou deixando um link aqui na descrição desse vídeo para você alugar um carro para fazer essa viagem. E vamos seguir a tradição de eu indicar para vocês da minha dica de hospedagem no lugar que eu visito. E aqui a minha escolha para Balneário Camboriú foi o Hotel Plaza Camboriú. Vou mostrar para vocês o porquê. Serviço super atencioso. Localização estratégica no centro da cidade. Café da manhã excelente e o melhor de tudo. Um quarto super aconchegante com cama espaçosa e macia. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso porque eu não mencionei o espaço de lazer. Uma piscina aquecida, coberta, com vista para a praia, um espaço Kids, um salão de jogos, vista para o Cristo Luz do salão de jogos. O que mais eu posso querer? Fala para mim. Se você gostou do Hotel Plaza Camboriú, eu estou deixando o link de reservas dele aqui na descrição desse vídeo. Reservando por esse link, você não paga nada mais por isso e ainda me ajuda a viajar mais criando esses conteúdos. O lugar que eu estou aqui agora é a Big Wheel. Essa roda gigante aqui, que é a maior roda gigante da América Latina, é uma das atrações mais novas aí, mais novinhas de Balneário Camboriú. Ela foi inaugurada em dezembro de 2020, tem 82 metros de altura. A inauguração dela ficou enrolada aí por causa da pandemia, mas finalmente está aí e promete uma vista panorâmica, tanto da orla quanto desses prédios enormes que estão aqui em volta de mim, que fazem com que Balneário seja considerada aí a Dubai do Brasil. A Big Wheel fica na Barra Norte e ela é tão grande que é possível se enxergar de toda a orla da praia de Balneário Camboriú. Tá afim de uma vista só da natureza e do mar? É só entrar no deck da Barra Norte, caminhar um pouco, que os prédios somem rapidinho. Mas é a noite com as luzes dos prédios acesas que isso aqui vai ficar especial mesmo. Não vou mentir não, gente. Isso aqui é uma cidade de gente rica. Você está andando aqui, você vê macerate, Porsche, só esses carrões aqui passando, percebe que é uma coisa mais seleta. Segundo dia de Balneário Camboriú. atrás de mim as maiores torres do Brasil, os maiores prédios do Brasil. E hoje eu estou do lado sul, na Barra Sul. Aqui eu vou fazer o Parque Unipraias, que é esse que tem o teleférico para subir. A gente tem a passarela da Barra ali, que ela liga essa parte aqui da cidade com uma outra mais simplesinha, sobre o Yacht Club, a marina da cidade. Aqui na minha frente a gente tem também o navio pirata. E também você vai conseguir encontrar o letreiro do Eu Amo Balneário Camboriú para poder tirar a tua foto, porque tem que ter uma blogueiragem, né gente? Aqui também. Começamos então subindo pela passarela da Barra. O passeio é gratuito, é só subir o elevador e aproveitar a vista que tem ali da marina, do teleférico e das torres gêmeas. A passarela que já tem um design super legal ficou muito mais bacana depois dessa obra de grafite pintada nas paredes. O intuito principal da criação dessa passarela foi ajudar o deslocamento das pessoas que moram aqui. Mas é claro que o turismo já tomou conta, tendo em vista que essa atração é tão legal. E depois da construção das torres ficou melhor ainda, porque é de lá que você vai ter essa vista exclusiva das grandonas. Ainda aqui no Barra Sul, as crianças vão adorar esse passeio que é o Capitão Gancho. Esse barco que tem um valor de R$ 63,00 por adulto e R$ 31,00 para crianças e idosos, vai levar você e a sua família para um passeio com música e bebidas na costa das praias de Balneário. Outra opção de passeio aqui na Barra Sul é o Museu do Automóvel. Agora chega de enrolação e bora subir nesse teleférico lá no Parque Unipraias. Gente, é o seguinte, o ingresso para você subir no teleférico e ir lá para cima do Unipraias não é barato não, são R$ 58,00, mas é a única forma de chegar nesse parque. E lá em cima ainda tem algumas outras atrações que são pagas a parte desse ingresso aqui. Não percam o ingresso porque ele serve tanto para a ida quanto para a volta. Se perder, vai dar ruim lá em cima. Além do teleférico com a vista panorâmica para Balneário Camboriú, o Parque Unipraias vai oferecer várias outras atrações lá em cima do morro, tanto para agradar as crianças como os adultos. Que tal chegar na Praia de Laranjeiras descendo o morro, nessa que é uma das maiores tirolesas de todo o Brasil? Outra coisa que tem para fazer aqui, que é um esporte bem radical, é aquele trenozinho que lembra aquele meme que a Glória Maria fez quando ela foi na Jamarca. Dá uma olhada. A ideia genial de montar esse parque aqui em cima desse morro foi tornar possível as pessoas visualizarem tanto a praia principal de Balneário quanto a outra praia que dizem que é a mais bonita, a gente vai ver aqui agora, que é a Praia de Laranjeiras. Por isso o nome Unipraias. Com o mesmo ingresso, você consegue pegar o teleférico para descer e voltar da Praia de Laranjeiras. É uma praia mais raiz mesmo, essa aqui, a de Laranjeiras. Um pouco mais popular, inclusive, não tem aquela pegada urbana que nem a outra lá da Barra Sul, Barra Norte, a do centro. E bomba! E aí E aí E aí E aí Tá bom que aqui não é gramado, não tem o Natal. É só luz, mas uma cidade chique como essa não ia fazer feio na decoração de Natal, né? Dá uma olhada. E nem nas festividades e comemorações. Durante o período do Natal, em dias específicos, é muito comum você encontrar na Orla o bom velhinho acenando pra todo mundo. É isso aí, galera. Eu fico por aqui com essa visita a Balneário Camboriú, mostrando pra vocês que dá pra fazer essa cidade aí em um fim de semana tranquilo, então dá sim pra fazer como um bate e volta. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Pra mim pareceu bastante aquelas cidades do SimCity, um jogo bem legal que eu jogo de vez em quando no meu iPad, mas é muito bacana. É incrível ver o quanto que a gente tem potencial de desenvolvimento aqui no Brasil e Balneário Camboriú tá aí pra provar isso. Fico por aqui. Agradeço vocês que assistiram até aqui. Se assistiu, me dá um like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E é isso aí, galera. Fala pra mim. Pra onde você vai agora? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho